Saudão Classe A, uma loja que pela primeira vez está entrando no Shop Tour e eu tenho certeza que vai arrasar, né Bel? Vai arrasar porque eles têm muita variedade. Aqui você vai encontrar pijama, camisola, short doll, calcinha, sutiã, produtos da Demilus, gente, com um preço que você não vai acreditar. Aqui eles trabalham com produtos de ponta de estoque, então se você quer levar o seu, você tem que correr. Gente, dá uma olhada nestas calcinhas e sutiãs. Sabe quantos está saindo? Qual que é a peça? Quanto? R$ 3,80. R$ 3,80. Gente, é claro que por ser ponta de estoque tem alguns defeitinhos assim em alguma peça ou outra como este caso. Cadê o defeito, gente? Imagina, olha, por R$ 3,80, quer dizer, dá para levar o mesmo preço. Você vai pagar por, como é que chama isso aqui, espartilho? Espartilho Madonna. Madonna, que está fazendo um tremendo sucesso pelo mesmo preço, R$ 3,80. E não para por aí, hein? Dá uma olhada nestes espartilhos aqui com o Cintaliga saindo por... R$ 14,90. R$ 14,90, gente. E tem mais para você aproveitar. Olha que gracinha que está isso aqui. É um short doll, tem vários modelos diferentes saindo por... R$ 9,90. R$ 9,90. Agora, estas camisolas aqui, mostra para a gente, Flash. Olha, várias cores para você escolher saindo por R$ 7,90. Gente, é preço para ninguém botar defeito. Tem que vir para cá, comprar de montão, vai ter fila na porta, viu, Bel? Agora, para cá, estes hobbies, né? Muito gracinhas também, várias estampas diferentes com detalhe aqui bordado. Por quanto? R$ 9,90. R$ 9,90. Olha, você não pode perder essa, gente. Vem correndo que esta promoção vai ficar até sábado, dia 2 de dezembro. Eles atendem de segunda a sábado, das 8h30 até as 7h. Domingo não abrem. E o endereço daqui é Rua 12 de Outubro 583, na Lapa. E tem estacionamento, né? Tem zona azul. Não tem, não é calçadão, não. É muito fácil você chegar até aqui. Fala o telefone para a gente. 831-5943. Saudão Clássia, vem porque eu tenho certeza que você vai gostar.